Agora eu vou mostrar pra vocês o impacto que a hidrelétrica causou na natureza Jogando produtos químicos A hidrelétrica aqui do Rio Tijuco E mostrar pra vocês um pouco aqui da tragédia, tá bom? Fazer umas filmagens aqui e mostrar pra vocês Ali pra baixo tem um milhão de peixe morto Olha aqui galera Cascudo Piaba Olha o tamanho desse piau Piau Mandi Aí galera Olha aqui Esse piauzão Olha Todo quanto é lugar no Rio tem Galerinha Do outro lado aqui esse branco É tudo peixe Peixe todo quanto é espécie morto Não deve ser mais aqui Vocês veem Ó Todo lado ó Você olha tem Os bichinhos mortos E aí galera Olha os piauzão Olha o tamanho desse pinto aí ó Olha o casco do campo Olha o que dá pra parar o peixe Olha o que dá pra parar o peixe Olha aqui recurring Olha sim Olha lá Olha ou do lado Olha o Nordo Olha o do clato Olha o do lado Muito triste Muito triste para pescar com a varinha, bota uma redinha, alguma coisa, é julgado, é preso, humilhado, cadê as autoridades para ir atrás do causador, aqui todo mundo já sabe quem é, cadê, não tem né, não tem, não tem, produto forte ai dentro da água, peixe ali ó, piau, vou descendo um pouco aqui, peixe grande lá do par, aí ó, piauzinho, olha aí galera, dois peixes grandes aqui ó, olha galera, tem até um corpo aqui da boneca, bicho feio, olha o tamanho da espiau, olha outro lá ó, maior ainda, a água tá cedendo, tá podre, ó, desastre ambiental, matou os peixes tudo do rio, e aqui ó, tem 50 quilômetros até a usina, imagina a quantidade de peixe que morreu, tá morrendo